Traumas Produções Mas essa é a humilde do mundinho Toda hora peixe, peixe Pensam que a vida é só peixe Eu tomo uma like Lhe deixei cinco mil com asas pelas Fazer uma boa caldeirada Até encontrar fucho com peixe Solução lhe dá nossa uma busca Pra provar, investir com uma gente boss Toda hora peixe, peixe Isso já tá bom receio Mas é só peixe Vamos lá Um, dois, três, let's go Ele se promete, promete, promete Promete, promete Ele se partira, partira, partira Partira, partira Isca 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 Vamos lá 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 Vence, vence Toda hora Vence, vence, vence Sou gay, mimimão peixe, porquê? Sou gay, mimimão peixe, porquê? Sou gay, mimimão peixe, porquê? Assim tá bom, mano Assim tá bom, mano Assim tá bom, assim tá bom Assim tá bom, mano Assim tá bom, assim tá bom, mano Assim tá bom, assim tá bom Assim tá bom, assim tá bom É ser pra meter, pra meter, pra meter, pra meter, pra meter É ser pra tirar, pra tirar, pra tirar, pra tirar, pra tirar Isca, 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 isca Evagora, isso é pra cá uma coisa abuso Porque coisa maior não demora Ah, tá brincar pra quê? Mil das do mundinho já não tá compreender Pensam que a vida sou peixe por quê Mas calma todas eles vão saber Que toquei isca então vem aprender Andi, Chiqui- bisher, isca Icy, Chiqui-ventional Delenstar Telepe E vamo' na Isca, 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 isca Eu vamo' na Isca, 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 isca Traumas Produções Redes Produz Sem parar